Olha, o que eu já passei de raiva com essa câmera hoje, que era pra eu ter gravado esse vídeo mais cedo, só que essa câmera está numa porcaria com essa bateria que eu não carrega, assim ó, caos, caos. Mas vamos na fé que o vídeo sai, sempre assim, perrengue, mas sai. Começando mais um vídeo neste canal, pra você que não me conhece, eu sou Matheus Moura Yesha. Daqui é o Estúdio React, o Estúdio React, um canal maravilhoso de react e resenhas de tudo que rola no mundo musical. É música, clipes, performances ao vivo, premiações musicais e muito mais. Tudo ganha um vídeo de react, análise pelo meu ponto de vista e se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no Estúdio React, ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Curte, compartilha pro YouTube, tem ideia que tem conteúdo massa aqui, mandar pra mais pessoas. E claro, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, ponto de vista, informações e muito mais, que eu amo ficar aqui conversando com vocês. Também me sigam lá nas minhas redes sociais, porque nas minhas redes sociais eu tenho outros conteúdos além do conteúdo musical que eu produzo aqui. Tem o conteúdo de humor, do meu dia a dia, comédia, memes, palhaçadas e muito mais. Link na descrição, já vão me seguindo lá, que é entretenimento puro. E o vídeo de hoje é de ninguém mais, ninguém menos, que ela, a Imperatriz Is, acaba de lançar o Clipe de Fé. Mais um passo aí no seu próximo trabalho, né? Provavelmente vem aí um disco mais pela frente, ela tá soltando alguns singles aí que vão unir provavelmente num próximo disco. E ela acaba de lançar essa música, que ela mesma diz que é a prima de Dona de Mim. Ou seja, já estou aqui ansioso para ver, não vi nada, não escutei. A música saiu na quinta, às nove horas, eu não escutei, não vi nada. Só vi a estética de uma foto, que parecia que tava incrível. Eu estou aqui para reagir a esse clipe. Lembrando que este canalzinho fazemos cortes e pausas para que a música... A música não, né? O clipe, no caso, não caia por causa... O clipe não, o vídeo não caia por causa de direitos autorais. Então assim, temos cortes e pausas, tá bom? Mas se você quer assistir o clipe completo, vai lá no canal da Isa e assiste, ó. Dá streaming, taca streaming na Imperatriz, que ela merece. Então vamos de Isa, Fé, videoclipe oficial. Play! Hoje eu só vim agradecer, porque vivi o que passei. Nossa, que instrumento diferente. Meio que um violão sem o resto. Interessante. O tanto que ralei pra chegar até... Cheguei, cheguei. Nossa, eu gosto muito desse take, assim, de cima pra baixo, que Dona Rosalia usou em Motomami, né? Ali no... Pra jogar os promocionais de Motomami, usou este take. Eu acho incrível. Olha que interessante, vai entrando os instrumentos conforme a música vai andando, entendeu? Gostei. Tá entrando aqui no clipe também. Eu nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha. Do dia bem cedo. Ah, teremos instrumentos de sopro. Uma grande paixão minha em músicas. Incrível. Aprendi com ela. Nunca vi meus correm, mas pra quem confia em Deus. Um filme mais... Um clipe mais... Majoritariamente, se não, só de pessoas negras. Muito massa isso. Sonho nunca morrer. É... Pra quem é forte. Fé pra quem é foda. Meu Deus, o que que tá rolando aqui? Tanto de gente atacando ela. Fé pra quem não foge à luta. Foco. Fé pra imprimir... Caraca, que cena, caraca. Será que é tipo os haters? Tipo, as pessoas preconceitosas? Tipo, essa pegada? Muito massa. É susfilhada puta. Fé pra quem é forte. Fé pra quem é... O que que é isso? Uma pirâmide humana, velho. Cara, que coisa linda. Foda. Fé pra quem não foge à luta. Fé pra quem não perde o f... Nossa, o povo raivoso xingando ela, velho. Mano, que loucura. Foco. Fé pra enfrentar... Olha esse take. Meu Deus do céu. Tá muito bonito. Tá muito lindo. Real. Opa, pera aí que eu... Mutei aqui. Velho, olha isso. Tá muito lindo. Já não proceder. Não, não tá aí na lida. Esta segue em frente firme aqui. Cara, eu vi... Um pause. Pra dar um... Uma pequena... Contextualizada. Eu vi que no São Paulo Fashion Week, essa semana, teve um... Não sei se é essa marca, mas parece, pelas roupas e tal. Uma marca chamada... Ai, Dendenzero. Dendenzero. Que tem toda essa estética afro. Afro. Com todas essas cores incríveis, cara. Isso é muito lindo. Esse tom aqui tá um negócio absurdo. E a nossa firma é forte. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Velho, o que que é isso? Cada take parece uma obra de arte. Olha isso. Olha isso, cara. Que coisa incrível. E a letra é muito sobre ela, sobre a caminhada dela, a jornada dela, as coisas que enfrentou. E que reflete na jornada de outras pessoas. Cara, muito lindo. É possível pra quem acreditar. Fé pra quem não foge a lutar. Nossa, velho. O que que é isso? Mano, ela enfrentando a galera do hate. Fé pra quem não perde o foco. O cara cuspiu nela. O cara cuspiu nela. Meu Deus. Mano, muito forte. Muito forte mesmo. Nossa, mano. Cara, eu tô tenso. Que coisa forte. Sei lá, um negócio, uma sensação muito louca. De ao mesmo tempo, revolta e força. Caraca. Fé pra quem é forte. Fé pra quem acordar foco. Fé pra enfrentar... Gente, eu vou pausar muito esse vídeo, porque cada take, cada frame é uma coisa mais linda que a outra. Olha isso. Olha essa junção de cores e estética e coreografia. O negócio é muito lindo, cara. Muito lindo. Isa do céu. Dá esses filhados a mudar. Mãe, oh mãe do céu. Deus do céu. Ela vai trazer nada mais, nada menos que um coral. Velho, o que que é isso? Duna de mim real. Abençoai, abençoai. E o nosso pão de cada dia. Mulher linda. Meu Deus do céu. Que mulher linda essa Isa, viu? Abençoai a correria. Meu Deus, tá muito lindo, velho. Tá muito lindo isso. Que que é isso? É minha fé, ele me guia. Foda, fé pra quem não foge a lugar. Mano, é praticamente um mantra isso, de força. Que música sensacional. É muito emocionante, cara. Muito emocionante, muito emocionante. Clipe todo com pessoas pretas. Um negócio assim, absurdo, incrível. Choveu, não, cara. Que que é isso? Caraca, tá muito lindo. Mano, eu não esperava isso. Eu não esperava que fosse ficar tão lindo. Que eu ia encontrar uma coisa tão linda como tá esse clipe. Que que é isso? A música... Meu Deus, cara. Essa mulher criou um negócio muito louco aqui. Que que é isso? Olha a voz. Esse finalzinho com esse chorinho. Meu Deus, isso tá bom demais. Ah, meu Deus, que coisa linda que está esse arranjo do final. Que que é isso? Meu Deus do céu. Isa, fé. É um filme de Isa e Sassi. Cara, esse cara é sensacional. Que faz os clipes junto com ela. Felipe e Sassi. Meu Deus do céu. Esses dois, velho. É um negócio absurdo. Absurdo o que eles fizeram nesse clipe. Sério. Sério. É uma das coisas mais lindas que eu vi nos últimos tempos. Isa acaba de lançar um dos videoclipes mais lindos que eu já vi nos últimos tempos. Meu Deus do céu. Que clipe lindo. Que forte. Feito com pessoas pretas. Então, assim, uma... Lidando com hate, preconceito, ódios. Trazendo aí a jornada da Isa, né? Enfrentando tudo isso atrelado e paralelo ao que é ser preto. Ao que é enfrentar os preconceitos. Ao que são todas essas coisas, né? Que as pessoas pretas, nós, que eu me considero preto, né? Enfrentamos aqui na sociedade. Então, assim, de diferentes formas. Ela trazendo essa música que é quase um mantra de fé aí. De que é fé pra quem é forte, né? Fé pra enfrentar as coisas, as pessoas. Esses filhos da... né? Que ela traz aqui. Cara, é muito incrível. E o clipe traz muito a força da música. É muito incrível isso. O clipe potencializa de uma forma tão absurda a música que você sente um impacto só nas cores, sabe? O clipe é tão conectado ao que a música transparece e transmite tanto a força e a mensagem da música que vai desde a paleta de cores usadas nas roupas e nos cenários até o... como que fala? O instrumental, como ela coloca aí dentro das coreografias de cada cena, né? As pessoas, a união. Ao mesmo tempo que tem os haters ali naquele cenário vermelho trazendo aquele ódio. Meu Deus, o cara cuspiu na cara dela. É um negócio violento, absurdo. E ao mesmo tempo que tem essa força desses haters ali essa força do mal tem essa união. Então, tem ela subir na escada com a galera ali, sabe? Que foi o que eu falei que traz essas roupas que me lembrou muito esse desfile do Dendezeiro. Eu acho que eu tô falando certo. Se não tiver, eu deixo nos comentários, né? Que, cara, é muito isso, sabe? É muito essa potencialização, essa união essa força para lutar contra isso que é tão horrível contra o preconceito, contra os haters contra tantas coisas, né? E trazendo para essa camada de discussão racial que é muito importante que a Isa carrega nela, nela mesmo fisionomia todas as coisas que ela vem quebrando e vai quebrar cada vez mais e abrindo portas e caminhos para cada vez mais pessoas pretas que se identificam com ela e que estão na luta indiretamente ou diretamente só por existir num sistema tão preconceituoso e racista cara, é uma força absurda acho que é um dos clipes mais lindos que eu já vi nos últimos tempos é uma música linda é um negócio incrível meu Deus, as pessoas naquele coral ela de vermelho nesse centro a chuva, a água, a galera é uma coisa muito linda muito linda e assim, é um clipe para você ficar revendo eternamente é um dos clipes mais lindos que a gente tem assim, na estante de audiovisual brasileiro é um negócio assim, absurdo realmente, Felipe Sassi e Isa mandaram muito, 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 muito mesmo Dona Isa Imperatriz manda mais manda muito e manda sempre que eu estarei aqui, ó de boca aberta assim, ó dos olhos, ouvidos tudo aqui, ó só para te escutar e ver a potência que é esta mulher manda mais manda muito e manda sempre terminando mais um react aqui neste canal acabamos de assistir ao clipe de fé da Isa cara, a coisa mais linda que eu já vi nos últimos tempos se você gostou também ou não comenta aqui embaixo quero saber a sua opinião deixa aqui nos comentários se você também tem informações aí sobre os bastidores do clipe eu amo saber isso comenta tudo aqui embaixo curte esse tipo de conteúdo de react e análise já se inscreve aqui no estúdio react ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal então curte compartilha para todo mundo aí para o YouTube entender que tem conteúdo massa aqui e mandar para mais pessoas e claro vão lá nas minhas redes sociais porque nas minhas redes sociais eu tenho outros conteúdos além do conteúdo musical que eu produzo aqui tenho conteúdo de humor do dia a dia faço memes, palhaçadas estou comentando Pantanal assim um negócio muito bacana entretenimento puro link na descrição já vamos seguindo lá eu vou adicionar esta música na minha playlist e vou assistir esse clipe aqui mais umas 100 milhões de vezes porque cara eu estou assim ó de boca aberta Isa o que que você fez aqui o que que você fez aqui Isa o que você fez aqui